Fala pessoal, agora é o passo 3. O passo 3 que eu vou falar para vocês é muito importante o posicionamento do corpo. Sempre a posição inicial de um exercício é muito importante e eu tenho que prestar atenção em várias coisas. Então vamos começar lá do pé. Então a posição dos pés, eu não preciso ficar com os pés apontados totalmente reto para frente. Eu posso deixar o pé levemente apontado para fora, que é a posição anatômica. Os meus pés não podem ficar nem muito fechados e nem muito abertos. Se eu fizer aberto é um outro tipo de agachamento, um agachamento sumô. A gente está falando sobre agachamento tradicional. Então, mais ou menos na largura dos ombros, com o pé levemente apontado para fora. Estamos falando de posição inicial. Quando eu vou iniciar o agachamento, o joelho também tem que ficar estendido. Não precisa ser em hiper extensão. Joelho estendido, quadril estendido. Ombros também apontados para frente e o olhar também apontado para frente. E a hora que eu for agachar, tem que tomar muito cuidado. Uma, com o espelho. Se você for agachar e tiver um espelho na sua lateral, você agachar querendo olhar o seu movimento no espelho. Isso vai atrapalhar totalmente a execução do exercício. Olhar para frente, mantém o olhar para frente, faz o agachamento na sua profundidade que você for capaz de fazer. Mantendo sempre o olhar para frente, ombro para frente, peito aberto, quadril apontado para frente e o pé levemente aberto.